olá meus amigos e minhas amigas, dá uma olhada que jaca mais linda gente, vou cortar abrindo essa jaca agora, essa jaca vai fazer 15 dias que foi colhida amanhã no sábado, sábado faz 15 dias, olha ficou esses 15 dias ali dentro de casa, que é a tia no canto agora a gente já está madurinha na hora de cortar ela olha, vou abrir essa jaca aqui, quero mostrar para vocês vocês sabem se está boa, apertou nela, essa aqui é uma jaca dura a qualidade dessa jaca, vou cortar essa jaca aqui e abrir ela gente, vocês vão ver o que vou preparar com essa jaca, olha que jaca, estou dando de água na boca, eu amo jaca essa jaca dura gente, aquela outra mole eu não sou muito chegada, mas essa dura é uma delícia vou abrir ela aqui agora com vocês, olha que linda que está a jaca gente, olha cortadinha, vou tirar os gominhos dela aqui e mostro para vocês, vou tirar tudo aqui e colocar no tapoerzinho e mostro para vocês olha que coisa mais linda gente cada gomo coisa mais linda ela tem uma nódea gente, garra na mão da gente, tem que depois lavar bastante lavar com óleo, olha que faz tirar essa coisa que garra na mão da gente, o leite que ela tem olha gente, estou terminando de tirar já os gomos da jaca, olha esse lado aqui não tem quase nada, olha que fácil de tirar aqui a gente, olha olha aí, isso aqui faz com que não tem mais não tem olha só, tem a massa, olha quanta massa gente com essa massa aqui vocês vão ver o que que eu vou fazer vou tirar essa massa tudo assim ó olha pra vocês verem como que é bonito gente, como que ela é formadinha ó forma igual uma rosinha, vem fazendo formando o... como é que é o caroço dela aqui dentro, olha pra vocês verem e olha essa aqui, essa massa, essa massa aqui eu vou fazer um doce com essa massa aqui gente eu vou tirar essa massa tudo assim ó ó, vocês vão ver que doce gostoso que faz com essa massa aqui vou tirar tudo aqui ó, olha que bonito vou piar tudo no potinho pra depois vocês me acompanhar fazendo esse doce, viu gente tirando a massa aqui é como fazer o doce, olha o tanto que eu já tirei ali ó olha aqui ó, deixei tudo assim ó vou tomar um pouco, quero fazer um doce gente um capricho pra nós esse doce hein vocês tiram só essa partinha aqui escura aqui e tira, viu ó vocês acompanham o doce hein gente vai fazer um doce de jacos, que delicioso muita gente faz o doce só do caroço ali mas eu vou fazer pra vocês verem dessa massa dessa massa aqui, pra vocês verem como que fica gostoso esse doce e fácil, aproveita tudo gente até esses caroços gente vocês vão ver depois o que eu vou fazer com esses caroços olha que bonito ó gente, e a mão ó como fica ela tem um leite, esse leite aqui só tira com óleo na hora de lavar tem que passar um óleo bem passado pra depois pra tirar esse leite da mão ó gente, vamos agora levar essa massa aqui da jaca aqui ó tirei o pz aqui, eu tenho 800 gramas só da massa aqui, daquela massa que vocês me viram tirando lá e eu tenho 400 gramas de açúcar demerara, mas você pode estar usando aquele que vocês tem em casa viu vou estar usando aqui, vou colocar na panela, na panela de pressão vou despejar tudo aqui dentro, pra vocês verem como que é prático e fácil de fazer esse doce vocês me acompanham os passos hein gente, que eu vou fazer isso aí, pra vocês aprender certinho fazer esse doce olha açúcar fogo tá desligado ainda viu gente ó um copo de água ou seja, uma xícara de água agora eu vou ligar o fogo, tampar a panela e volto a mostrar pra vocês depois de 15 minutos 15 minutos eu volto a mostrar pra vocês como que vai estar o outro passo que a gente vai seguir ligar o fogo 15 minutos fervendo, olha ó, passou um pouquinho dos 15 minutos, quase 20 já vou desligar aqui gente, vou esperar esfriar, tem que estar bem friozinho pra nós dar continuidade deixa esfriar, daí eu volto a mostrar pra vocês tá meio escuro gente, mas eu falei que vocês estão vendo bem aí minha panela, derricando aqui um pouco olha, vamos dar continuação no nosso doce de jaca tirei da panela de pressão, coloquei aqui pra esfriar agora tá bem friozinho gente friozinho, olha pra vocês verem o creme que tá ali, olha o caldinho só foi uma xícara de água gente, a gente não coloca muita água porque ela, ela junta água daí coloquei uma xícara de água, agora eu vou tá levando no liquidificador pra mim bater gente, vou levar aqui no liquidificador acabei de colocar aqui ó gente eu deixei ali na pressão por 15 minutos passou um pouquinho, pode deixar 20 minutos vocês deixam 20 minutos cozinhando na pressão, naquela massa aquela massa com uma xícara de água e aquele, o açúcar gente o açúcar eu coloquei pra cozinhar junto pra poder já pegar bem na massa gente agora eu vou tá batendo isso aqui por uns 5 minutinhos olha meus amigos, agora eu peguei uma panela maior já coloquei aqui no fogo, já tá aqui com o meu fogo ligado ó, vou colocar meia xícara de açúcar açúcar você a gente vê em casa, eu tô usando demerara que é o que eu tenho aqui agora ó, meia xícara de açúcar mas me acompanha aí gente já tá começando a derreter o meu açúcar, vou colocar água ali coloquei água aqui já gente e rende hein gente rende, rende esse doce vocês tem que ver quanto rende esse doce começando a ferver já gente tá colocando as gotinhas de baunilha 6 gotinhas de baunilha começou a ferver humm gente pensa num cheiro gostoso que delícia eu vou deixar ferver aqui gente, mexendo fogo baixo por uns 10 minutinhos eu quero que ele fique bem chutinho pra não ter problema de tá estragando porque daí quanto mais chutinho, mais apurado gente mas o doce demora pra tá azedo ou estragar que seja eu coloco na geladeira eu coloco num pote sempre vocês vão ter doce doce aqui dá pra vocês comerem muito tempo olha gente, que delícia de doce olha que doce mais lindo gente e aí ó, soltou tudo do fundo da panela esse é o ponto do nosso doce da jaca gente, que doce gostoso esse doce pra vocês comerem com pão mas é isso aí gente que Deus abençoe a todos continue compartilhando continue a gente dando like comente e inscreva-se se aquele não for inscrito ativa o sininho e nós estamos juntos que Deus abençoe a todos fica a todos com Deus tchau, tchau pessoal tchau 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 tchau